Deus, eu te entrego mais um dia e coloco em tuas mãos todo o meu ser, me proteja do perigo e de tudo aquilo que não me faz bem. Obrigado Senhor por sempre me abençoar e por me fazer vencer todos os dias. Obrigado pelos livramentos que eu não consigo ver e pelas vezes que o Senhor abriu as portas para que eu pudesse chegar no lugar do meu propósito. Obrigado por ser meu abrigo quando as tempestades da vida tentam tirar minha paz. E mesmo muitas vezes quando eu não tenho uma resposta eu continuo confiando em ti. Porque essa foi a minha escolha, confiar em tudo que você faz. Porque o Senhor é a minha esperança, o Senhor que me dá paz e a força que eu preciso para prosseguir. Obrigado por estar comigo todos os dias da minha vida. Obrigado por ser meu protetor e meu escudo. Eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém.